No primeiro passeio, em junho de 2004, o Inspector-Geral dos Jogos defendia que o edifício do Casino deveria partir para o Estado no final da discussão. Em fevereiro de 2005, pensou a dizer precisamente o contrário. A senhora da galera justificou a fazer a volta com a lei que tinha sido aprovada dois meses antes. A senhora da Lopes, que foi decidido deixar de ser a regra, a reversibilidade das instalações dos círculos a favor do Estado, para ser evitado um misto de perigo aplicado a um bicho. Eu não tenho que mandar um pedido e ter sido decisivo para que esse meu sol ficasse na topo de um bicho. Então, o galho nega, não é bom. O que é, como minha, na loja, chegando hoje a matéria que será, o que peço, a investigação, o que quiser, para dizer que o meu bicho é que eu queria que ela, também não é verdade. Não tenho que tentar, o que não fica a discutir. O que é a procura, na edição de aula, dizer que o governo que o desfato, e a que o meu bicho é que eu queria que ela, também não é verdade. O que é o que é que eu queria que eu queria que eu tenha assinado os 300 dos espaços na madrugada melhorar-se da saída do governo, afinal... E aí